E tu é do Rio mesmo, pai? Sim, mano, Cria do Rio, Zona Oeste, Zona Veia. Qual região? Lá da Vila Kennedy. Quanto tempo tá na música, assim? Mano, na música, vamos dizer que desde que eu me entendo por gente, tá ligado? É, eu sempre convivi com a música, tipo assim, de ouvir, mas nunca acreditei que a parada era pra mim, tipo, tinha uma mente fechada de, ah, o cara que eu tô vendo ali na TV como ator, ele já nasceu ator, tá ligado? Uma mente muito fechada, porque, mano, eu vim de favela, tá ligado? O conhecimento, as informações chegam pra nós muito depois. E, tipo assim, nunca acreditava, sendo que chegou um ponto da minha vida que, tipo assim, eu comecei a ver as coisas de outra forma e eu falei, mano, eu vou encarar isso aqui como uma empresa. Porque eu vou investir e ela pode ter sucesso ou falir. Só vai depender de mim, tá ligado? E quando eu comecei a encarar o bagulho mesmo como um trabalho, levar o bagulho a sério, tipo, graças a Deus, aí lá, desde a minha primeira música o bagulho já foi caminhando degrauzinho, degrauzinho, tamo aí, tá ligado? Mas aí, tipo assim, minha música lançada mesmo tem um ano e meio, vamos dizer. Pode ter. Porque o YouTube não mostra, né? Quando tá um ano é um ano, quando tá dois anos é dois anos. Aí eu só sei, tá até, um é alguma coisa. E agora não tá mostrando nem data mais. Tem um que não mostra nem data mais. Mas assim, depois que eu fui, assim, primeira vez mesmo que eu frequentei um estúdio, de par ter menos de dois anos, tá ligado? Que eu parei na frente de um mic mesmo pra... Pra gravar e parar. Tá ligado? E quem que fez a ponte pra tu na época? Eu mesmo, mano. Tá ligado? Foi atrás? Eu fui, é, mano. Tipo assim, eu sou um cara que eu... As coisas que me interessam, eu busco muito ir atrás, tá ligado? Pra saber. Então, tipo assim, eu já sou fã da parada. Então, eu sempre... Eu não sou fã que eu olho o vídeo assim, ah, tá, e play, e vejo outra. Eu, caralho, eu gostei dessa mix. Pô, bagulho maneiro. Eu vou lá, eu vejo quem fez. O clipe, se eu gostar da edição. Caralho, quem fez essa edição? Já vou lá, olho também. Então, meio que eu ia vendo o que que era o gente da cena, tá ligado? O que que tava tocando no momento. Quem era os mano que tava fazendo o beat que... Pá. Quem era os mano que tava fazendo as mixagens que... Pá. Mas tudo isso também em cima do meu orçamento, tá ligado? Que eu me planejei, pá, trampei. Aí, tipo assim, em cima do meu orçamento, eu fui lá e fui escolhendo ali, começando de baixo. Pô, não podia pagar uma mix de mil. Mas, pô, 300 conto eu gravei a minha música. Capitação, 4 horas de capitação, beat, mix master. Pum, tá aí, Black Belt, tá ligado? E aí, também, tipo aquela parada que a gente tava falando ontem, né? A gente conversou sobre isso. Sobre no início tu se ferrar muito pra conseguir a grana do início pra fazer essas paradas. A primeira gravação, o primeiro clipe e tal. Mas tem que passar por isso, né, mano? É, mano, mas é tipo assim, a minha parada... Não sei se, sei lá, depressão seria uma palavra, porque é muito forte. Mas, tipo assim, eu cheguei a um ponto, mano, que eu falei assim... Eu trabalhava informal, tá ligado? Desde meus 15, 16 anos. E eu ficava achando que, tipo assim, trabalho informal tu sabe que a gente é tirado como otário, tá ligado? A gente não ganha, tem que ganhar. Passa do horário e não recebe nada. Aí, enfim, eu com a mente de novinho acreditava que o bagulho... Ah, não, quando eu tiver uma carteira assinada... Essa mente mesmo que o sistema bota pra nós. Escola, faculdade, um emprego bom, bem-sucedido, família, fim. Tá ligado? Aí, tipo, tava nessa mente aí. Mas chegou o momento que eu, pum, eu trampei na... Não queria nem falar o nome, tá ligado? Mas é a maior companhia de bebida que tem aí. Pode ser. E, tipo assim, quando eu entrei, foi flores, pai. Pô, agora sim, pai, tem contrato, pô. Tenho meus direitos, pai. Tenho meus deveres. E, bum, eu tenho que cumprir o meu e os caras têm que fazer por mim. Sendo que eu vi que, tipo assim, é a mesma coisa, só que a diferença é que tem um contrato é mais formalizado, mais... Sim. Aí, mano, chegou um ponto que eu chutei o balde. Falei, mano, eu vou viver do que eu quero, tá ligado? Nem que eu morra. Foi, tipo assim, foi um pensamento nesse nível mesmo, extremo. Eu vou fazer o que eu quero, tá ligado? Eu vou viver do que eu quero, nem que eu morra. Aí, tipo assim, nessa eu meti um curso de barbeiro já trabalhando lá, tá ligado? Pode ser. Já preparando pra sair. Eu falei, você é autônomo. Já tava cortando os cabelos, pá. Já misturei na música também, tá ligado? Aí meio que a música já começou a dar certo de primeira. Aí eu fui deixando os cabelos de lado e fui focando no bagulho que eu vi que era o caminho, tá ligado? Eu falei, pronto, achei. É isso. Tá ligado? Vou fazer o que eu quero, viver do jeito que eu quero, sem ninguém falando no meu ouvido. Tá ligado? E você já foi no lugar certo também, né, velho? Porque, tipo, cabelo e o que nós canta, tipo, rap, trap, pá, encaixa muito. Porque, por exemplo, eu que não ia falar na letra, né, mano? Bagulho de pá com o cabelo bem cortado. E aqui no Rio tem muito disso, né, mano? De corte do jaca, corte do cinho. É, tem uma parada mesmo de... É, tipo assim, a minha... Popularizar essa parada, né? A minha visão de música é cantar aquilo que eu vivo, tá ligado? Que eu vivenciei, que eu ouvi, que eu ouvi, tipo, numa conversa igual a nossa tendo aqui agora. E, tipo assim, que talvez outra pessoa, quando estiver me ouvindo, se identifique com aquela parada. Caralho, já passei por isso. Um exemplo bobo, sei lá, é... Pô, bebendo Red Label. Aí, tá ligado? Aí eu boto isso na letra. Pô, nós estamos bebendo Red Label. Se nós estivéssemos ouvindo aqui agora, a gente se identificou. Eu viso nessa parada, tá ligado?